responsável pelo bom humor. Quando você recebe uma notícia de uma doença ou quando você está triste, essas substâncias diminuem. E elas diminuem, já está cientificamente comprovado, que diminui a sua capacidade de defesa, diminui a sua imunidade. Então, se ele estiver forte, estiver com autoestima boa e lutar, essas substâncias vão estar sendo produzidas e vão ajudar, sim, no tratamento dele. Arthur ainda será submetido a mais sete sessões de quimioterapia, mas com a ajuda da turma, ele vai ter muito mais força para enfrentar a doença. Força, Arthur! A gente vive mostrando reportagem de bullying, que são jovens brigando com jovens. É tão emocionante poder mostrar uma reportagem assim, né? Nesse caso, os alunos, os professores só assinaram embaixo. Arthur, conte com a gente. Estamos juntos com você. Genial. E a gente também está junto com a turma. Boa sorte. Sexta-feira é dia de planejar o fim de semana e, para quem pode, a folga. Hoje nós vamos para Santo Amaro, na Imperatriz, em Santa Catarina. Muito bom.